Fala aí pessoal tudo beleza Grisio Costa por aqui seja bem-vindos no canal miniaturas Uberaba tá bom para você que é novato no canal acabou de chegar agora se inscreva no canal marca o sininho para não perder mais nenhum vídeo né do nosso canal miniaturas Uberaba também fazemos live todo dia a partir das 9 da noite participa lá beleza pura galera é o seguinte todo mundo já conhece servo aqui não é isso é um servo aí que usa nos RC né caminhão carrinho de controle e muito mais é um servo aqui de 13 quilos ele suporta aí 13 quilos não é isso todo mundo já conhece ele vira para lá vira para cá e tal outras é para vocês aqui hoje o servo pistão é esse servo aqui ó que dá para colocar na reta escavadeira não é isso a escavadeira hidráulica e muitos outros por aí mostrar para vocês aqui aí de acordo ele vai rodando aí vai saindo aqui esse pistão aqui né Olha só tá vendo então ele aqui é de ferro tá vendo então dá mais força aí do que aqueles motorzinho de plástico que vem aí nas as escavadeira hidráulica né quando eu tenho eu tenho vídeo aí mostrando no canal a escavadeira hidráulica então esse aqui é um servo né servo pistão que vai ficar bem bacana aí na na escavadeira agora lembrando galera que eu trouxe pouca peça desse servo pistão aqui já acabou quase não é isso quase que não deu para fazer o vídeo para vocês aqui para mostrar não é isso então temos é tá quase esgotado lá as peças antes de anunciar o pessoal já comprou não é para fazer suas miniaturas aí bacana vou ligar aqui para vocês rapidinho vamos ver se eu consigo fazer aqui com um aqui deles né para mostrar para mostrar para mostrar para mostrar para vocês como que é não é isso deixa eu ver por aqui como um negócio para sustentar ele aqui peraí chega isso para lá acho que com esse alicate aqui vai dar certo beleza vou usar a bateria de 9 volts aqui ó a gente tá ligando aqui rapidinho né para mostrar para vocês isso ó ó o trem que tá dando é para segurar ó vendo ele tá rodando se eu segurar aqui ó ó ó o entendeu aí entendeu aí pra voltar é só ligar ao contrário ele vai ele vai voltar aí beleza vamos fazer com ele deitado mais ou menos deitado aqui para ver se a gente consegue fazer para mostrar para vocês aí como é o efeito mas deixa eu ver aqui Mas você tem que segurar Na ponta aqui Pois ele Ó Ó Agora eu vou ligar o contrário Não é isso Tipo pra voltar pra trás Vou segurar na ponta aqui Ó Por que segurar na ponta, Gleice? Porque aqui, ó Tem um buraquinho, tá vendo aqui? Buraco aqui Onde que vai prender na peça Que vai chegar pra frente Esse aqui vai ficar fixo, entendeu? O que vai rodar é essa parte aqui, ó Entendeu como que é? Então o servo é um servo bacana, né? É o servo pistão que chama aí Tá bom? Pra você que não conhecia Apresentar pra vocês aqui Né? O servo pistão Já acabou que já, quase Né? Não temos quase pra vender Que já acabou Chegou e já acabou, viu? Tuxar umas 10 peças ali O pessoal já pediu O que já pediu? Cada um pediu umas 3 ou 4 Aí já foi acabando ali Você tá doido Mas é muito bacana, né? De acordo com o que vai rodando aqui, ó Vai saindo aqui esse ferro Não é isso? Você volta de novo Ele vai Voltando pra dentro Entendeu? É ferro, né? Ficou top demais Isso é pra colocar aí na escavadeira hidráulica Na reta escavadeira também, né? E outras máquinas aí Função Dá pra levantar também Aquela pistão de caçamba, né? Caçamba aí dá pra fazer Pra levantar aí Pra ficar bacana, beleza? Gostou do vídeo? Gostou dos produtos? Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo No canal Miniaturas Uberab Esse vídeo aqui foi meio simplesão Só pra vocês verem como que funciona Beleza? Se inscreva no canal Na descrição do vídeo Dá uns contatos nossos Pra você fazer a compra aí Dos produtos lá no site Mais de 400 produtos À sua disposição Pra você fazer a compra Tá bom? Aquele abraço Tudo de bom!